Pare de se preocupar É hora da boca calar Escute o vazio Preste atenção Pro que chegar Tente sentir a chuva Ao invés de se molhar Entenda que há eterno Que se finda Se um recomeço for preciso É duro caminhar Eu sei Somos grão no infinito Estendendo a mão Pra quem chega Pare de se preocupar Há tanto pra viver Além dos quartos de hotel Vem mais do que seus olhos Vem Deixe o vento tocar Sinto arrepio É hora da boca calar Escute o vazio Preste atenção Pro que chegar Tente sentir a chuva Ao invés de se molhar Entenda que há eterno Que se finda Se um recomeço for preciso É duro caminhar Eu sei Somos grão no infinito Estendendo a mão Pra quem chegar Pra quem chegar Pra quem chegar Pra quem chegar É duro caminhar A CIDADE NO BRASIL